Música Vocês já ouviram falar em fios de sustentação? Pois é isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins. Dr. Tadeu, o fio hoje é a grande solução para quem não quer fazer uma cirurgia plástica, não é? Olha, é bom mesmo, eu gosto muito de utilizar fios. Passei um tempo sem essa utilização, porque nenhum fio prestava. Nós temos um fio mais resistente, duplo, todos os fios eram simples. Então, com esse fio duplo, que vai e volta, que tem duas pernas, eu consigo puxar detergente que está... Eu não gosto muito, mas tem gente que faz sustentação de glúteo. Sério? Que é tão... Pois é, eu pensei que o fio fosse só para a parte do rosto. Não. Pode usar no corpo inteiro. Pode usar no corpo inteiro, sustentação de glúteo, de umbigo que está aqui. Que fica triste. Que fica triste, exatamente, umbigo triste, depois de uma lipo, que ele fica arredondadinho. Então, pode complementar com o fio. Pode puxar a parte de cima com o fio. E qual é o tempo de duração que a gente sempre vê o resultado? É, o fio, os fios hoje são absorvidos, esse fio é absorvido, ele vai absorver dentro de um ano e se preconiza que os efeitos deverão permanecer por dois anos. Sim, até porque estimula a... Porque ele faz trocas, ele se troca por colágeno. Claro. Ele se troca por colágeno. Então, nós temos a absorção do fio e produção de colágeno. Então, eu vou ter uma pele de maior qualidade naquela região. É possível. Agora, a grande utilização do fio, o efeito imediato e que dá um excelente resultado é nos fios faciais e de pescoço. Sim, é como se fosse um mini lifting, não é? Sim, é um mini lifting. É considerado um mini lifting. É um lifting. Só que tem uma diferença, tu não precisa te hospitalizar, tu faz dentro do consultório na hora da consulta, não é? Exato. Pode, já sai e configura. E o resultado já está na hora? Já se mostra na hora. Claro que vai estar um pouco demasiado, vai ter a marca da entrada do fio. Sim, nada que o corretivo não resolva, não é? Nada que o corretivo não resolva, mas já vai levantar. E já dá para sair e fazer as atividades normais? Já. Menos academia? Menos academia. A academia quanto mais... Mas dá para trabalhar, tudo. Sim, sim. A academia quanto mais longe, melhor. Um mês. E a boa notícia, que o doutor Antalheu, a gente estava conversando nos bastidores e ele me disse que a gente não precisa esperar, juntar para fazer, não é? Porque às vezes as pessoas dizem assim, vou guardar dinheiro para fazer uma lifting, para fazer uma cirurgia, porque o valor desse fio é muito inferior ao que era aplicado antes, não é, doutor? Sim, os fios chamados de sutura. Esse é uma sutura cirúrgica. Nós temos outros fios concorrentes que são chamados, que começam pela palavra sutura. todos eles são do mesmo material, só que os mais resistentes, outros menos resistentes, o formato daquilo que puxa. Então, esse eu considero o melhor de todos e, coincidentemente, ele é o melhor e é o mais barato. É o mais barato. Ficou tudo ótimo, não é? É, eu acho excelente essa possibilidade que a gente tem hoje de reformular o rosto. É isso aí, gente. Hoje nós falamos então sobre fios de sustentação, que é a maneira mais rápida e mais até econômica para a gente fazer aquele mini lifting, não é, doutor? Exatamente. E começar o ano assim, ó, com tudo em cima, né? É isso aí, doutor? É isso aí, por hoje. E a nossa clínica, além do doutor Tadeu Martins, tem o doutor Marcius Wagner, que é cirurgião dentista. Tem também o espaço da Carinha Stumpf de estética. É uma clínica que tem muitos atrativos para nós, mulheres e para os homens também. E fica aqui na América do Escurso, número 27. Vem visitar, porque vale muito a pena.